Eu adoto uma metodologia, primeiro, cronológica, partindo das primeiras manifestações do homem até os dias de hoje. Segundo, em cada um desses movimentos, ou desses períodos e movimentos, eu contextualizo. Eu faço relação, por exemplo, qual a relação entre os desenhos dos bisons, dos animais nas cavernas, que isso todo mundo já viu, isso é cultura geral, todo mundo já conheceu um dia. Qual a relação desses desenhos com o final da Era Glacial? Alguém pode dizer, o que isso tem a ver? A Era Glacial com esses desenhos na caverna. Isso é contexto. Vou entrar lá, nós vamos entrar nas cavernas, olhar os desenhos e compreender por que esse homem estava lá naquele local, naquela época. Então, contextualizar é importantíssimo. E eu contextualizo o tempo todo. Poderia aqui dar diversos exemplos de contextualização. Só nesse período aqui da pré-história ao paleolítico, eu poderia dar tantas vezes. A Vênus de Willendorf. Por que ela é considerada uma deusa? Uma Vênus, tanto é chamada de Vênus, da fertilidade. O que teria, o que tem a ver a relação entre a sua existência e o fato de ela ser deste tamanho? O fato de ela ter simplesmente 12 centímetros. Por que ela é deste tamanho e não é uma escultura maior, etc. Então, porque o homem era nômade. Por exemplo, esse homem lá, nesse período, era nômade. Ele precisava carregar com cima. Então, ele não vai fazer uma peça grande, porque ele não poderia carregar, entre outras coisas, até porque ele não tinha uma mala sancionite. Então, o contexto. Eu estou falando de contextos. Poderia aqui dar exemplos de cada movimento, de cada período, e fazer essas relações.